E olha, a gente, a Delegacia da Mulher de Rio Preto investiga mais um caso de abuso sexual na cidade. As vítimas são duas crianças de 6 e 8 anos. Olha que absurdo. Assunto para a repórter Joyce Cremonese. Ela não está no ponto para falar comigo? Olha, a gente está com um pouquinho de problema para fazer a transmissão da Joyce. Daqui a pouquinho ela volta para trazer informações desse caso, então, de abuso em Rio Preto. Duas crianças foram vítimas aí, possivelmente é do avô, é isso, pessoal? No caso aí do abuso em Rio Preto, a gente traz aí a informação, o pessoal está me falando que já está no ponto. Conseguimos falar com a Joyce, então? Está linkada? Agora sim, Joyce Cremonese ao vivo trazendo as informações para a gente desse caso absurdo, né? Está na DDM. Quais os detalhes, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Realmente é um caso terrível, né? Esse homem que está sendo investigado, ele tem 54 anos e ele teria, então, abusado das netas de 6 e 8 anos de idade numa casa no bairro Alvorada, que fica aqui na zona rural de Rio Preto, né? Como tudo aconteceu? A tia dessas crianças teria ali notado algo estranho, então ela chamou essas crianças para conversar individualmente e elas acabaram relatando que o avô teria acariciado as partes íntimas delas. Mediante, então, essa informação, ela informou o pai dessas crianças, que ligou para a polícia e elas foram encaminhadas, então, para a UPA Norte, aqui de São José do Rio Preto, foram atendidas pelos médicos e depois encaminhadas para o Hospital da Criança e Maternidade aqui da cidade. Casos como esse, né, Casa Grande, são investigados aqui pela Delegacia de Defesa da Mulher. Eu conversei com a coordenadora, que disse, né, que esses casos, infelizmente, têm aumentado a cada dia. Vamos ouvir. Todas as ocorrências que noticiam eventual abuso, nós instauramos em inquérito policial. Essa criança será inserida nos atendimentos de um programa voltado, né, para esse tipo de acontecimento. Então, a gente manda para a Secretaria de Assistência Social, que fará o encaminhamento, vai checar se essa criança está protegida e também fará encaminhamento para atendimento psicológico. A gente percebe, assim, um excesso de confiança, principalmente por parte da mãe. Porque nós temos autores, né, que são o próprio pai, o padrasto, o avô, tio, primos, ou seja, pessoas relacionadas à família. E a gente observa que a mãe tem um excesso de confiança, sabe, não pode. Além de ter muito cuidado, não deixar desacompanhada com figuras masculinas, porque ninguém tem um sinal, olha, esse oferece risco, esse não. Então, ela não pode desproteger essa criança. E manter um vínculo muito forte com essa criança. A gente está com um probleminha transmissão, a gente tentou realmente trazer os detalhes para você. Então, esse é o caso bastante complicado, como a doutora comentou em relação a esse homem, né, que estava possivelmente abusando das duas netas. Em todo caso, agora está toda investigação em cima disso. A equipe da Delegacia da Mulher está realmente em cima dessa história para montar esse quebra-cabeça e punir, caso seja necessário, esse avô que é o suspeito.